Bom dia, gente! Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje a gente vai dar seguimento aos estudos que a gente está fazendo na Siga do Apocalipse. Você que está nos acompanhando, vale a pena ressaltar o que a gente já vem falando. Nós estamos baseando os nossos estudos na revista da Central Gospel. Essa revistinha aqui, ó. Grandes temas do apocalipse. Então, claro que ainda existem muitas coisas a serem estudadas sobre os tópicos que a gente trabalha aqui. Mas a gente não vai fazer um vídeo de cinco horas para gravar. Não, claro. Não que vai ficar desinteressante para você, vai ficar desinteressante para a gente também. Mas, assim, o que a gente está querendo deixar claro aqui é que nós estamos pontuando temas sobre o apocalipse. O tema que nós vamos trabalhar hoje é a figura do anticristo. A gente trabalhando nessas lições já estudamos a volta do Senhor Jesus, foi a lição 1. Nós estudamos o arrebatamento dos salvos na lição 2. E hoje vamos estudar acerca do anticristo, tá? Então, assim, é uma sequência de estudos. É importante que você acompanhe essa sequência. Daí já falou aqui, muito bem dito, que a nossa intenção não é apresentar tudo. Mesmo porque nem a gente conhece tudo. A gente está trazendo para vocês um panorama daquilo que nós queremos, tá bom? São assuntos muito profundos. Tem diversas interpretações. Se você olhar aí na internet, for parar para buscar acerca de... Você vai ver diversos estudos, diversos vídeos aqui no YouTube mesmo. Falando acerca dessa figura, o anticristo, e desses temas que a gente está abordando aqui. A gente se baseia nessa revista e também na nossa fé, naquilo que nós acreditamos, tá? Então, você tem a liberdade de não concordar conosco, né? É um direito seu, tranquilo. A gente não está aqui para impor aquilo que nós queremos a você, tá bom? A ideia é somente trazer um panorama daquilo que nós queremos. Isso que queremos, irmãos, é a doutrina, né? Aquilo que acreditam a maioria das igrejas evangélicas. Normalmente, naturalmente, vão existir aquelas que divergem um pouco do entendimento, mas temos um consenso comum. É que Jesus vem para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar prontos e preparados para esse retorno de Jesus. Então, o fim vem, Apocalipse é muito claro, e a gente vai tentar aqui trazer para você uma interpretação e um entendimento dessas figuras que aparecem no Apocalipse. Então, você, aconselho, né? Que não assistiram as outras aulas, você pode voltar e assistir aí a lição de número 1 e a lição de número 2. Hoje, nós estamos na lição de número 3. Vou botar a lousa. Coloca a lousa. Nem sei onde é mais. É lá. A lousa está aí. Então, antes da gente dar início, é importante a gente falar com vocês um ponto. Tem vários pontos que a gente vai pontuar, né? O primeiro ponto é sobre essa questão do anticristo, essa figura do anticristo. O anticristo em si, na Bíblia não vem descrito antes de... Acho que é Paulo ou é João, né? João vai falar pontuado o anticristo. É, a gente já falou outras vezes sobre... Quando a gente falou sobre arrebatamento, a gente falou que muitas pessoas usavam da palavra arrebatamento não estar implícita, descrita na Bíblia. E aí, algumas pessoas não acreditam nesse... No arrebatamento, por a palavra não estar escrita. Pelo fato de não estar, por exemplo, a doutrina da trindade, né? A trindade santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra trindade. Mas nós entendemos, isso é um entendimento teológico, né? Acerca desse tema, desse estudo. E nós criamos o termo trindade, tá? Anticristo é um termo que vai aparecer na Bíblia. João vai apresentar o anticristo, o artigo definido, né? Mas também vai apresentar os anticristos, que são vários anticristos, né? Anticristo é todo aquele que faz oposição a Cristo, né? É antes de oposição mesmo a Cristo, Cristo. Então, esse entendimento é importante a gente ressaltar nesse momento de início, né? Dessa aula. É, outra coisa que a gente falou é que é preciso, né? Pontuar aqui, sobre... A figura do anticristo, ela é uma figura que surgiu hoje. É uma figura que, ela já vem desde a época de Cristo, antes, já existiam pessoas que viviam contra essa verdade, de acreditar que Jesus viria, que o profissional viria. Fazendo essa oposição. E essa oposição não é só uma oposição de discurso, é uma oposição de comportamento, tá? É daquilo que vive de espátuo, né? Então, vive uma vida oposta à que Cristo viveu. Exatamente. Então, é muito além do discurso, tá? Porque, às vezes, a gente tenta levar tudo para essa parte realmente da oratória, desse posicionamento mais político, filosófico. Mas a figura do anticristo é além disso, né? É comportamental também, né? Não é somente o discurso. Isso abrange toda a vida do indivíduo. Então, protótipos, né? O anticristos já surgiram aí ao longo da história. A gente tem vários exemplos, né? A gente não vai citar aqui para não gerar uma polêmica. Mas existem pessoas aí, se você for olhar no contexto de história, que são figuras, assim, daquilo que o anticristo vai fazer. Fizeram maldades terríveis, perseguiram judeus, né? Fizeram tantas coisas. E isso nós entendemos que são anticristos que surgiram ao longo da história, tá? Então, em toda a história da igreja e da humanidade, aí a gente vai ver essas pessoas que vão se opor à pessoa e às características e à essência de Cristo. Aos princípios cristãos, né? Mas vamos à lousa, né? Vamos. Vamos à aula de hoje. A lição de número 3, o anticristo. Vamos ao texto bíblico básico da nossa lição. Então, você pode, né, pegue sua bíblia, fica com sua bíblia, é importante você ficar com sua bíblia. Irmão, tem algumas passagens que a gente vai citar apenas, mas não vai fazer a leitura do texto. E aí você pode estar marcando na sua bíblia ou fazendo a leitura, dando um pause aqui no vídeo e dando uma verificada na sua bíblia, tá bom? Vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 6. Ele diz assim. Na sequência do texto, do 7 ao 11, diz assim. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creia uma mentira. Dando a sequência aí, a gente vai para o texto que está em 1 João 2, 18. Então, gente, a gente tem aí dois textos assim bem interessantes da palavra de Deus. É importante a gente ressaltar aqui. Eu vou voltar aqui em Segunda Tessalonicenses, porque a gente tratou disso na lição passada, acerca do arrebatamento dos salvos. E existe aqui um período marcado, em Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, que fala acerca de quando é que se manifesta esse anticristo. Ou anticristo, artigo definido. Ou anticristo, essa figura de final dos tempos. Porque outros a gente já entendeu aqui, já falou, que já se manifestaram ao longo da história. Observe o versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, existe algo que o detém. Detém o quê? A manifestação do anticristo. Do anticristo, esse apocalíptico, essa figura do final dos tempos. Ok? Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então, existe um que impede a manifestação do anticristo e que, a seu tempo, será tirado desse meio. E nós cremos que esse que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque vai chegar o momento da história que a igreja é arrebatada. E o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós que somos a igreja do Senhor aqui nessa terra. Quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo é tirado dessa terra. E uma vez ele tirado, aí o versículo 8 diz. Então, será revelado em Ipo, né? Que os versículos anteriores que lemos aí falam, filho da perdição. Existem outros adjetivos que são atribuídos a essa figura do anticristo. E aí, nessa parte de 1 João, também fala. Também agora, muitos se têm feito anticristos. Esse é um ponto que eu acho importante também para vocês terem uma noção mais ampla. A gente sabe que a história do diabo começou aonde? Começou nos céus. Quando ele usufor ser igual a Deus. E esse ponto, usufor ser igual a Deus, ele usufor. Por isso que na passagem a gente viu aí. Quer se assentar no templo de Deus. Quer ser adorado como Deus. Então, é importante entender que essa figura específica do anticristo, pontuada em Apocalipse, é uma figura que vem à terra, né? Para cumprir. Claro que está escrito nas escrituras. Mas essa é uma figura que vem para... É tipo o ego do inimigo. O que eu quero? Que essa humanidade me adore. Exatamente. Jesus veio como homem. E ele também vem como figura humana. Exatamente. A pessoa do anticristo. Tenta estabelecer uma relação de trindade. Da mesma forma que nós temos a trindade santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás vai estabelecer uma trindade. Essa trindade é estabelecida na figura do diabo, do anticristo e do falso profeta. Falso profeta a gente ainda vai estudar em outras lições futuras. Mas é como uma cópia daquilo que Deus faz. O diabo é enganador, né? Ele gosta de copiar, de imitar tudo aquilo que Deus faz, né? E com essa imitação e com essa mentira, com essa fantasia que ele cria, ele consegue enganar, ludibriar milhões e milhões de pessoas. E assim, é importante também para vocês entenderem que essa figura do anticristo, a Bíblia fala aqui em 1 João, se tem agora muitos, tem muitos anticristos atuando. Quando a gente vai lá no livro de Isaías, a gente vê lá cantando, né? Sobre o cântico falando sobre quando Jesus viria, preparem, falando que preparem o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. E nós estamos aqui preparando, de certa forma, também o caminho do Senhor. Mas o anticristo, ele vem preparar. Então, estão vários anticristos espalhados aí no planeta Terra. Vários. É uma preparação do mundo para a manifestação. Para receber, para a manifestação dessa figura. Do anticristo. Por isso que você vê pessoas hoje que são ferrenhas, incisivas, e que querem que outras pessoas compactuem da sua mesma ideia. Que fazem de tudo para lançar insegurança, para demonstrar com fatos científicos. Sabe? É assim de fato. Que Jesus não existe. Que nunca existiu. Que o evangelho é uma mentira. O que eles tentam fazer com que as pessoas desacreditem da verdade de Deus. Isso tudo são figuras de anticristo. E é interessante que é exatamente nesse período que o João está falando aí. É pelo fato de se manifestar esses muitos anticristos. Que são protótipos daquele que virá na personificação de Satanás. Para reinar nessa Terra. Então, esses muitos anticristos apontam que já é a última hora. É isso que o João está chamando a atenção para nós. Então, é por onde nós conhecemos que está chegando a última hora. Porque existe essa oposição ferrenha ao Cristo. Na manifestação de diversas formas de anticristo. E isso tudo é um preparo para que se estabeleça um governo do anticristo. E esse é o artigo definido. É aquele que vê a figura de uma das pessoas da trindade satânica. Esse anticristo. O filho da perdição. O textuário. Vamos ao textuário da lição. Na sequência, nós oramos. Para pedir a Deus esclarecimento. É muito interessante. Se o Espírito não direcionar, irmão. Você acaba ficando perturbado. Você vai estudar. Mas é imprecedível pedir a Deus direção. O textuário vai dizer. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco ou convosco. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, querido e santo. Te agradecemos, Senhor. Por mais, Senhor, uma escola bíblica que nós podemos aqui gravar, Senhor, para abençoar essas vidas. Pai, te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa esclarecer o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, com clareza, a Tua Palavra. Espírito Santo, Tu és professor por excelência. Então, nos ensina. Nós somos apenas os Teus instrumentos, Pai. Faz conforme a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas e nas vidas, Senhor, desses que nos acompanham, Senhor. E estudam a Palavra de Deus conosco. Que, Deus, Teu nome seja glorificado uma vez mais. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos à introdução da nossa lição desse dia, né? Então, vamos lá. Ao dirigir seu reino Abucodonosor, Daniel declarou que o Deus que está nos céus é o único que sabe. É o único que tem as respostas e o significado dos sonhos e das visões relacionadas aos acontecimentos previstos para ocorrer no fim dos dias. O texto de Daniel 2, 28 deixa isso muito claro. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao reino Abucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que te vestes na tua cama são estes. E aí, Daniel vai apresentar a Abucodonosor a descrição daquilo que foi sonhado e a interpretação desse sonho. O suprassumo disso aqui, irmãos, é que apenas Deus conhece e apenas Deus tem o poder de revelar o que vai acontecer nos últimos dias. Assim como ele revelou a Abucodonosor, ele também pode revelar a igreja, pode revelar a você, pode revelar a cada um de nós. Claro que tudo aquilo que Deus revela está de acordo com a sua palavra. Deus não vai revelar algo que já não foi escrito. Deus vai desvendar esses mistérios que estão escritos. O livro de Apocalipse é um livro típico desse que a gente precisa da revelação do Espírito para poder compreendê-lo. devido a tantas figuras de linguagem que nele aparecem. Você que está acompanhando aí, que pode ser que começou a ler agora, começou a acompanhar. O livro de Daniel, ele é um livro que vem, é um livro que tem uma característica escatológica, né? Ele vem dando direções sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos. Só que é uma figura com o Apocalipse muito rebuscada de figuras, né? Tem imagem da estátua e tal, e é muito, tem muitos significados em torno do livro de Daniel. E chega no final do livro que o próprio Deus pega, Daniel sela esse livro, porque não é para ter o tempo, é lá para o final dos tempos, tá? Então existe uma correlação, um paralelo muito grande entre Daniel e entre Apocalipse. É só Daniel e Apocalipse? Não. Existem outros livros que também fazem, né, apontam para o final dos tempos. Por exemplo, o livro do profeta Sofonias, né? É um livro também bastante cheio de elementos escatológicos. E os outros profetas, né, e os outros textos da palavra de Deus, que são mais pontuais em seus escritos. Por exemplo, Ezequiel é mais pontual nos seus escritos. Porém, a Bíblia como um todo se concorda, tá? Então é importante dizer aqui que nós não pegamos um texto isolado para fazer uma interpretação. A Bíblia, ela precisa ser, né, ela precisa concordar entre si para que isso seja uma doutrina e um entendimento para as nossas vidas, tá? Vamos lá na sequência. Ainda, né? Este mesmo princípio se aplica às visões, à revelação dada a Daniel. Muitas das suas profecias fazem referência direta ao anticristo, que governará o mundo durante sete anos. Isso, Daniel aí, 24, 9 de 24 a 27. Então, o que a gente está falando, né? Daniel vem trazendo, na verdade, anterior a Daniel não se tem de forma tão clara, tão incisiva acerca do nosso tempo, né? Daniel, ele é muito claro. Por exemplo, quando a gente fala de sete anos, quem vai nos apresentar esse período da história é Daniel, tá? Você pode ler lá o livro de Daniel, que você vai ver Daniel contar as semanas, né? Essas semanas vão simbolizar esses sete anos, que vai ser os sete anos de governo do anticristo. Então, existe um tempo estabelecido onde o anticristo governará o mundo. Isso é muito interessante. E a descrição desse tempo, de como se dará esse governo, também a Bíblia é muito clara. E aí, também é importante, porque Daniel fala desses sete anos. E aí, quando a gente vai lá, pode anotar aí para vocês reverem depois. Apocalipse 13, de 5 a 7, vai falar sobre o momento em que é dada a autoridade ao anticristo. E é o tempo que se determina para ele fazer tudo o que ele... As coisas vão se concordando, né? Apocalipse e Daniel. Daniel fala aí, durante sete anos ele vai governar. Mas Apocalipse vem e pontua que dentro desses sete anos haverá 42 meses. Está lá escrito bem assim, durante 42 meses, esse anticristo vai receber, vai ter autoridade, vai ter o poder de fazer tudo o que é dele, tudo o que a natureza dele determina para fazer com a humanidade. Esses sete anos é dividido em duas etapas. É interessante que Jesus quando vem agora, duas etapas, né? Da volta de Jesus. Agora vem o anticristo e também o governo dele, ele tem um marco em três anos e meio, tá? A gente vai discutir esse marco posteriormente. Mas é interessante que esse período de sete anos, ele é dividido em dois períodos menores de três anos e meio, tá? Vamos lá. A escritura afirma que o anticristo virá para representar o diabo. Apocalipse 13 é o texto que Day citou aí. Você pode ler na sua casa, tá? Assim como o Senhor Jesus veio a este mundo como representante do Deus eterno. Que a gente falou lá no início. Que a gente falou no início. Exatamente. É por isso que a gente citou no início, para que você que está acompanhando, consiga fazer esse desenho na sua cabeça, essa relação de que os passos que o anticristo vai fazer na Terra não são passos aleatórios, não são coisas soltas. Tudo que ele faz é direcionado a se assemelhar ao Filho de Deus. E por isso ele vai conseguir enganar a muita gente. Vamos nós. Então, como é que vai surgir, né? Como vai se dar o surgimento do anticristo? Então, imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento dos salvos, esse é um marco na história, de acordo com as profecias bíblicas, terá início o dia do Senhor, tá? Tá lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 15, Amóis, capítulo 5, versos 18 a 20, segundo a Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 13. Então, assim, o anticristo, nós entendemos, e nós lemos lá o texto de Tessalonicenses, do início, nós entendemos dessa forma, que a partir do momento que a igreja e o Espírito Santo é tirado dessa terra, o que acontece? O anticristo, ele começa o seu reinado. Inicia-se uma contábil em regressiva de sete anos, onde Jesus virá na sua segunda etapa da segunda vida para destruir esse império do anticristo e estabelecer um novo governo, que seria o governo milenar, o período milenar. E vale a pena ressaltar que o que é que nesse surgimento do anticristo existe um cenário, que a gente também já apontou na outra aula. Existe um cenário político, econômico, social, onde o mundo aclama por uma direção, onde um governo possa ajudar toda a humanidade. Pense, irmãos, que nós vivemos nesse momento, exato momento, em todo o globo terrestre, esse cenário de pandemia. O que acontece? Cada governo, ele puxa para o seu lado. E a gente vê uma crise grande, porque existem medidas diferentes. As pessoas não conseguem se alinhar. Imagine agora você que aparece alguém com a resposta para esse problema, ali na... pode ser na ONU, por exemplo. Tirando o peso, você também fez na ONU. Na ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, aparece uma figura, alguém, que chegue para todos os governantes da Terra e diga calma e a gente tem um procedimento que é funcional e todo mundo vai ter que seguir isso. A automática, mediante do caos, as nações da Terra tendem a seguir a orientação de uma única pessoa. E a gente observa que o que é? Esse é um cenário propício. O que é que, assim, dentro desse campo da pandemia, um país, todo mundo está sendo atingido. Mas aquele país que consegue diminuir a curva, aquele país que consegue se destacar na prevenção, no tratamento, as medidas que esse país adota são rapidamente pegas por outros países. com aquele planejamento, aquela rota, para aplicar no meu também. Se alguém apresentar uma solução, automaticamente esse alguém será seguido. A gente não está dizendo que o anticristo vai surgir num cenário específico. Mas eu estou dizendo a você que, em um caos mundial, a tendência é seguir quem apresenta a resposta mais adequada. E o anticristo vai ser exatamente a pessoa que vai apresentar a resposta para o mundo. Então, ele vai ter uma proeminência no campo político, ele vai ter uma oratória muito boa. Esse cara vai ser extremamente preparado para governar todas as canções da Terra. Ele vai aparentar ser um homem bom, um homem fluente, né? E isso tudo... E vai. Quem resolve o problema do outro vai ser considerado ruim como? Não tem como, né? Eu acho que é um ponto também... Ah, meu Deus. Todo mundo muito preocupante. Vamos para frente. Então, precisamente nessa ocasião, aparecerá o anticristo, né? Depois do arrebatamento da igreja para cumprir um papel importantíssimo descrito no panorama profético dos dias finais. É interessante que nós cremos que o anticristo só vai se manifestar, se apresentar após o arrebatamento da igreja. Imagine agora você o cenário de milhões de pessoas desaparecendo em todas as nações do mundo. Então, a gente já vive um caos social no mundo, né? A gente está diante de um cenário numa projeção de fome como talvez nunca vista antes na história da humanidade. A gente até então não tem tratamento, não tem nada para esse coronavírus aí que está matando milhares e milhares de pessoas. Então, já é um caos. Aí, de repente, no mundo, imagine um povo desaparecer. Uma parte da população mundial simplesmente desaparece. O caos toma conta de tudo, né? O caos toma conta de tudo. Porque não se tem resposta, não. O mundo não vai ter resposta. Uma resposta científica para apresentar para o desaparecimento de pessoas. Na minha concepção, jamais governantes, mídia, vai divulgar esse evento como ao mínimo. Vão divulgar, pode associar isso a uma doença, até a abdução alienígena. Talvez seja. Assim, alguns acreditam, né? Que já tem aí teorias. Se você procurar nos vídeos aí no YouTube, você vai encontrar essas teorias desse desaparecimento em massa. Mas, o que eu falo é, diante de um cenário desse, queridos, alguém vai ter que assumir o controle. E esse alguém, é exatamente nesse momento que o anticristo aparece. É para assumir o controle de um caos mundial. E quando ele aparece, ele vai cumprir um papel importantíssimo que já está descrito na Bíblia, tá? Vamos lá. No fundo do poço, onde não há claridade, não há esperança ou motivações positivas, os governantes mundiais, líderes de pessoas comuns, de todos os segmentos, áreas, grupos sociais, vão aclamar por alguém que seja forte, que seja carismático, vindo da terra, do céu ou do inferno. Importa alguém que tenha a solução. O importante é que... Na hora do desespero, na hora do desespero, não importa de onde vem, importa a solução. É, e vale a pena, porque assim, tem pontos na nossa natureza humana que, assim, pessoas fracas, pessoas que lhe deixam em dúvida, pessoas que lhe dão insegurança, não são seguidas. Essas pessoas são sempre deixadas de lado. E esses são pontos da nossa natureza que o inimigo que Satanás conhece. E a figura do anticristo... E é por isso que ele prepara alguém que seja, né, é diferente... Seja a figura da... Que não tem esses pontos fracos da nossa personalidade. O anticristo é alguém, queridos, que ele vai conseguir ser amado, amado de verdade. Ele vai ser amado pelas pessoas, porque as pessoas vão ver nele a solução de tudo. e ele vai conseguir, a gente vai ver isso, estabelecer por um tempo exatamente esse plano de governo que é um plano diante do que nós vemos. É um plano perfeito. É bom. Então, quando ele estabelece isso, ele é amado. A gente já com tantos imperfeitos aqui, o povo já ama, quanto mais com cada que vai conseguir resolver os problemas. Falando do cenário político, a gente vê aqui, assim, existem as eleições, né, para o presidente, para o governador, para vereadores, etc. O que que as pessoas buscam na figura do político? Um solucionador, um cara forte, alguém que eles possam aclamar, sabe? E dizer, esse veio, e essa é o que se projeta na figura política. Exatamente. E quando um político vai contra o que essa pessoa espera, ele é atacado. Mas isso não vai acontecer com o anticristo, O anticristo vai conseguir saciar essa... Eu acho que de certo ponto ele não vai propor nada. Ele vai apresentar, e o que ele apresenta é o que as pessoas querem. Lembrando que ele vai estar investido de um poder maligno e satânico. Então, assim, ele vai ter uma sabedoria em comum, né? Isso é muito claro para todos nós. A gente está falando aqui de uma proeminência que é diferente de um ser humano comum. ele vai estar num nível muito acima dos seres humanos. Porque ele vai estar possesso, né? Cheio de um espírito maligno que vai operar através dessa figura. É um ser humano que vai ser investido de poder maligno. Então, a gente traz isso aqui como um alerta para todos vocês que nos ouvem, né? Isso não é uma ficção. Nós acreditamos dessa forma. Isso não é conta da carochinha. Isso é uma verdade bíblica. A Bíblia apresenta essa realidade. Então, diante dessas ocorrências, no momento pré-estabelecido por Deus, surgirá o anticristo montado em um cavalo branco, com a mensagem de esperança, anunciando um novo tempo de prosperidade e felicidade mesmo. Tudo que a pessoa quer. Exatamente. Então, diante do caos, ele aparece não simplesmente mostrando, ele aparece executando um programa de governo que vai dar resultados. E pelo fato de dar resultado, as pessoas logo o aclamarão. logo o adorarão. E ele não vai estar sozinho. Ele vai ter a companhia do falso profeta e do diabo. O falso profeta a gente vai estudar em um momento oportuno. O que é que ele vai promover? Uma das coisas que ele promove é paz para todos. Procurando imitar. Olha, mais uma vez vai aparecer esse ponto. Procurando imitar a pessoa do Senhor Jesus que veio como príncipe da paz lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. você vai encontrar essa descrição. O anticristo começará o seu governo apresentando um plano de paz universal. Então, isso aponta também para que o cenário que o anticristo se manifeste, se revele, é um cenário de guerra. a gente vive em iminências de muitas guerras, principalmente o Oriente Médio vive em constante guerra. Então, assim, haverá guerra no mundo e ele precisará apresentar um plano de paz universal. Ok? Utilizando de meios de comunicação mais eficientes, mais poderosos, mais sofisticados, o anticristo vai estabelecer um concreto de paz com a nação de Israel e com outras nações inimigas concorrentes pela disputa territorial. Por isso que diz que os olhos de Deus estão ali, em Israel. Israel é considerado hoje o termômetro do mundo. Israel é uma nação que foi escolhida por Deus. Então, tudo que acontece ali em Israel, queridos, ele tem uma referência profética. As coisas não acontecem em Israel por acaso. É por isso que Israel é odiado desde sempre. Desde o estabelecimento do Estado de Israel, onde os judeus estavam dispersos no mundo e aí retornam ao Estado de Israel, aquilo ali é um cumprimento de uma profecia, porque Deus disse que ia reunir os judeus em uma nação. Desde esse momento, existe uma disputa naquela região que é gigantesca. E recentemente, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o reconhecimento do Estado de Israel pelos Estados Unidos e a mudança de embaixada, isso acirrou os conflitos naquela região. Então, Lucas vai dizer, capítulo 21 de Lucas, vai dizer que quando nós virmos Jerusalém sitiada de exércitos, a gente precisa ficar atento porque a nossa retenção está próxima. A gente vê a faixa de Gaza em constante conflito, Jerusalém, às vezes, até sendo atacada a infantaria antiaérea de Israel funcionando para poder livrar aquela cidade. mas, queridos, é um cenário bem caótico ali, naquela região e a gente vê quando a gente fala Israel é o termômetro do mundo, por quê? Porque o que acontece ali em Israel, naquela nação, vai estabelecer o futuro da humanidade e o cumprimento das profecias a respeito de todas as nações da Terra. Então, é importante ficar atento, você que assiste o jornal, preste atenção nas justícias acerca da nação de Israel. Fica atento e é importante porque ali os judeus é um povo que não acredita que o Messias já veio. Então, eles não acreditam. Eles ainda esperam pelo Messias. Eles não reconhecem Jesus como Messias, como nós acreditamos. E, de fato, porque eles não reconhecem Jesus como Messias, a gente volta lá para aquela parte da crucificação onde eles esperavam que se Jesus fosse o Messias, Jesus não morreria, não seria humilhado, não passaria por aqueles fatores. O que se espera de um rei? O que se espera de um rei é alguém forte, alguém vencedor, alguém que se apresente, que se sente num trono, alguém que governe com autoridade, se espera isso de um rei. Que domine. Então, Jesus vem cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, porém, Jesus nasce com uma manjedoura, Jesus vai viver com um homem simples, Jesus não vai ter um palácio, não vai ter um trono para se sentar enquanto ele está nessa terra. alerta ao povo que não é para esperar. Diante desse cenário de Jesus sendo um homem comum e não como um governante poderoso, os judeus eles simplesmente não aceitam. Você não é o Messias. Não tem condição de você ser o Messias que a gente espera muito. Essa é a teoria que nós entendemos. O entendimento que nós temos é esse, de por que o judeu não aceita Cristo como Messias. Porque nós vemos o cumprimento das profecias dele. Porém, eles esperam o Messias, aguardam o Messias e o anticristo vai se apresentar exatamente como esse cara. Porque há notícias de que o terceiro tempo pode ser construído em alguns dias a qualquer momento lá em Israel. E esse tempo sendo construído será posto um trono nesse tempo e a Bíblia vai dizer que o anticristo, esse filho da perdição, ele vai se assentar no trono de Deus. que é exatamente nesse tempo que pode ser construído em alguns dias pelos judeus. Então, você vê que as coisas elas caminham, elas se encaixam dentro dessa narrativa bíblica e profética. A gente precisa ficar atento a esses fatos. Então, essa paz para todos, a forma como o anticristo vai se apresentar, de fato, faz com que o povo de Israel, o povo judeu, aceite essa figura do anticristo como sendo o seu messias. Aquele que veio... Ah, não, esse foi... A imagem é essa. Ele é poderoso, ele é sábio, ele conseguiu... E ele cumpre, ele cumpre o que se espera bíblicamente. A gente vai para entender nesse cenário essa figura do anticristo se apresentando como um salvador ali para os judeus, mas também a gente vai ver que Deus vai separar 144 mil selados das 12 tribos de Israel, que vão ser pessoas proeminentes e importantes no período da grande tribulação. E nós vamos acompanhar e estudar na próxima revista, ou na próxima lição dessa revista. Vamos à sequência aqui. Problema resolvido. Então, sete anos será o tempo do anticristo como governante mundial. Quando a última semana de anos mencionada nas escrituras será cumprida literalmente em todas as suas atividades. Então, o anticristo aparece como esse solucionador do problema do mundo e ele vai de fato resolver por um período de tempo todos os problemas do mundo. O que é que acontece na sequência? O período da grande tribulação será dividido em duas partes, três anos e meio que a gente falou de suposta paz. Esses três anos primeiros a gente chama de tribulação. Três anos e meio de governo a grande tribulação. Você tem uma ruptura da tribulação e a gente entra no período que a gente chama de grande tribulação. Três anos e meio cada ano. Esses três anos e meio da grande tribulação é aquele tempo que a gente leu anteriormente no Apocalipse que fala que nessas 42 semanas ele terá total autoridade e aí que vai acontecer de fato a grande tribulação. Porque na primeira etapa o anticristo aparece como um príncipe salvador eminente confiável líder político com ações visíveis e comprovadas publicamente. Porém isso acaba ele vai ter milhões de seguidores ele conquista todo mundo que vão adorar esses estão prontos e a coisa mais fácil conquistar seguidores. Pois é só que aí três anos e meio passa e aí a gente entra na parte da grande tribulação que é assunto da próxima lição. A gente vai lá lá. Mas como é que ele vai cativar o mundo? Ele cativa o mundo primeiro sendo um especialista e a gente vive a procura de especialistas aqui da nossa geração em todas as áreas tudo que a gente quer é um especialista em determinado hoje a gente precisa de um especialista na área de epidemia epidemiologia a gente precisa de especialistas para resolver as questões mundiais os problemas que nós enfrentamos e esse cara vai ser um especialista com uma capacidade que é incontestável que é surreal para não tem nem como comparar com ninguém não tem primeiro porque Felipe já falou ele vai estar possesso de espíritos malignos e ele detém um certo conhecimento sobre esses pontos que vão de fato fazer desenvolver o plano perfeito para que a humanidade o aceite gastam-se milhões produzindo buscando alguém super dotado acima da média para enfrentar para vencer os desafios que surgem a todo instante isso a gente vê né diversos países investem muito pesado na ciência buscam crianças que nascem né com essa super que tem o QI altíssimo então esse é o perfil do anticristo é interessante que a bíblia vai dizer e lá Daniel vai profetizar isso que nos últimos dias o conhecimento se multiplicará né é exatamente isso essa busca por essas especialidades por esses especialistas ela se intensifica nos últimos dias e a gente vive exatamente isso né hoje a gente fala de universidade para tudo a gente não é os nossos jovens adolescentes eles eles são treinados desde a sua infância para entrar na universidade para se tornar um especialista quando entram na universidade nós somos treinados e preparados para nos tornar mestres doutores phd em determinadas áreas é uma busca sem fim né e esse cara esse especialista esse anticristo ele será um cara acima da média ele será aí como a gente coloca aí um gênio um mestre verdadeiramente especialista então durante esses sete anos né o anticristo será o foco o centro o catalisador é de lá que vai partir todo todo tudo tudo que acontecer no mundo as decisões tudo vai a partir da figura do anticristo ela ela será a figura mais proeminente do mundo não vai assim ó governadores hoje a gente tem o poder no presidente e a gente tem o poder descentralizado isso não vai acontecer na figura no anticristo porque todas as tomadas não acontece isso de o presidente dizer que é é pau e lá o governador é usar a pedra o que o anticristo disser será a lei né então ele na verdade ele conquista as pessoas pra isso então que ele proclamar vale em todo mundo isso não vale em um território aqui nós temos um governo né nos Estados Unidos a gente tem um segundo um outro governo né na Itália a gente tem um outro governo cada um tem umas suas medidas e suas decisões o anticristo será alguém que vai conciliar tudo isso e o que ele disser todos os governantes da terra vão validar eles vão acatar mas não é um acatar tipo por obrigação eles vão acatar porque eles acreditam que aquilo ali é o certo é o correto porque eles não tem assim vou dizer assim é como se a visão o anticristo ele consegue persuadir a tal ponto que a crítica ela é irrelevante não existe crítica a ação e ao governo do anticristo pelo menos nos três primeiros anos né nos três anos e meios iniciais da tribulação e início ele vai se destacar né em algumas áreas vamos ver aqui primeira área na intelectualidade o mundo será impactado pelo acúmulo de conhecimento do anticristo cuja mente brilhante terá domínio sobre o intelecto o cara vai ser ou a gente vê um cara que é poligota a gente vai ficar rirista fala russo fala romano fala francês e aí a gente fica impressionado porque aquela pessoa conseguiu dominar outras línguas aí você imagina uma figura de anticristo que ele é ele é intelectual mas ele não é um intelectual apenas no que ele tem de conhecimento ele é um intelectual que ele sabe explanar essa e aí vem a percepção ele percebe as coisas ele entende as coisas ele aproveita as informações de uma forma muito veloz e muito rápido ultrapassando a capacidade normal humana é o cara a gente a gente lê uma notícia a gente fica interpretando o que o cara quer dizer na verdade a intenção não o anticristo ele vai ter um intelecto tão aguçado tão poderoso que ele consegue interpretar esses sinais sabe ele consegue perceber os detalhes que outros seres humanos comuns ou sem esses poderes conseguem ele vai ter esse investimento de poder maligno que vai dar a ele essa capacidade extraordinária é um especialista com várias especialidades será inigualável a gente não confia aqui ninguém como ele observe o que diz Daniel no capítulo 8 versículo 23 mas no fim no fim do seu reinado quando acabarem os prevaricadores se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações é entendido em adivinhações o cara é além do entendimento natural o cara vai além ele olha pra você ele conhece sabe de coisas que você não disse a ninguém por quê? porque o intelecto dele é extremamente avançado ele consegue ler sinais que hoje nós não conseguimos captar até nessa questão um psicólogo um psicanalista ele consegue fazer a leitura da forma como você senta da forma como você coloca as palavras a forma como você vive ele consegue analisar ele olha ele observa a forma e ele vai descrever você é assim dessa forma então o anticristo ele é entendido nesse aspecto humano mas ele também pode prevê adivinhações no mercado financeiro e político se antecipando a problemas que ocorrerão com isso ele tem a resposta antes de todo mundo você quer ver um exemplo disso que todo mundo virou fenômeno a casa de papel por exemplo quem assistiu vai saber do que eu estou falando eles montaram um assalto e nesse assalto eles fizeram um plano onde todos os possíveis falhas já estão calculadas quando você pensa que vai acabar que vai dar errado eles já tinham um plano armado para aquele cenário e conseguir rever você observa o controle hoje a infecção já apresenta isso para a gente essa capacidade do controle encanta as pessoas essa capacidade aí agora vem alguém para resolver o problema do mundo com essa mesma capacidade além de todo mundo é o que todo mundo quer alguém que vá ali se você soubesse que você vai entrar na universidade mas que se você escolher uma especialidade por exemplo na área hoje a microbiologia a patologia está em alta por conta da pandemia aí tem pessoas que escolheram estudar animais por exemplo falando da área biológica escolheram estudar animais mas se você tivesse alguém para dizer estude para a área patológica porque em tal tempo você será o profissional que vai se destacar você só tem que se especializar e aguardar ou quem sabe disser para você o vírus é o tal estude faça a vacina faça a vacina antes que vai surgir o coronavírus vai multar estava resolvido exatamente esse é o sonho da humanidade aí vem alguém que tem essa capacidade vai se apresentar ao mundo com essa capacidade e ele vai ter o que pode passar em uma excelente oratória então ele consegue convencer facilmente as pessoas as pessoas adoram quem fala bem tem gente que para só para ouvir uma pessoa que fala bem às vezes não está entendendo nada que a pessoa está falando mas quer ouvir porque acha que a pessoa fala bem então o mundo será persuadido pelo encanto mágico das expressões e palavras inteligentes brilhantes emocionantes e convincentes do mais poderoso líder de todos os tempos Daniel 11 36 Apocalipse 13 2 versículo 2 versículo 6 você pode ler na sua casa então rapaz pense aí comigo é uma situação parece parece que é surreal é por isso que ele vai pegar todos a população em massa vai acatar porque não é só quem se identifica com a análise ele consegue convencer vai pegar é um exemplo disso do poder da oratória é o próprio Hitler na segunda guerra mundial ele convencia as pessoas a pensar como ele porque o cara era muito bom na oratória na forma de como persuadir então isso a gente já vê grandes líderes políticos mundiais que conseguem convencer a massa com o discurso com as expressões que tem inclusive existe ciência hoje que estuda exatamente isso como você persuadir como você então o anticristo ele vai dominar essa arte meu amigo ele vai ser o coach dos coach não vai ter o coach para jogar perto dele não aí Daniel 11 36 diz e este rei fará conforme a sua vontade a vontade dele é estabelecida e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete porque aquilo que está determinado pois é esse camarada ele consegue persuadir de tal ponto que vai conseguir colocar a humanidade contra Deus negando Deus e esse é talvez o maior marco o maior coisa que chama mais atenção no período da grande tribulação é porque o mundo vai se distanciar de Deus e vai enxergar a grande apostasia pois é é por isso que ele é chamado de grande apostasia ele vai ser proeminente também na política só antes de então a questão da política quando fala aqui dessa da oratória e tal o anticristo ele vem e vai fazer com que essas pessoas os salvos os salvos ou aqueles na verdade o que se ficaram né aqueles que conheciam a verdade mas não estavam com a vida um altar correta com Deus e esses aí muitos desses acho que no momento do arrebatamento devem se questionar acerca né porque que não levou tão a sério não agiu de forma correta não viveu como deveria viver a vida com Cristo no primeiro momento eles devem se questionar mas esse é o segundo momento é extremamente preocupante para essas pessoas por quê? porque são pessoas que durante a sua vida com Cristo agiram como aqui ó essa parte de Daniel tá falando aqui ó este rei fará conforme a sua vontade se levantar-se-á engrandecer-se-á sobre todo Deus e contra todo o Deus dos deuses falaram a coisa espantosa e será próspero esse é o ponto que eu queria chegar e será próspero porque as pessoas relacionam muito isso de você ser servo de Deus e você ser próspero e você ser é tipo assim ó sempre vencedor sim essa é a verdade que alguns pastores encontram e no nome de Cristo você vai ver um cara vencedor você não vai ver um cara que não vai pra frente não você vai ver um cara que é o cara e é o difícil eu acho que quem olha eu acho que quem olha quem olha pra o ser humano quem olha pra o homem vai ver no anticristo que sempre errou esse é o cara é diferente do judeu que olhou pra Jesus e viu o cara maltratado esse não é o cara esse é o ponto esse é o ponto a nossa humanidade vai gerar isso em nós de achar que quem tá bem quem é o vencedor quem é o cara são os que estão indo bem que estão vencendo quando Jesus veio e nos mostrou o contrário é necessário nós morrermos pra viver morrer pra viver o anticristo ele vem na oposição a Cristo apresentando uma vida de engano né é um poder fictício uma prosperidade que naquele momento é maravilhosa muita gente vai se iludir com aquilo e vai querer entrar nessa e vai entrar nessa de fato vão aceitar porque o próprio texto de Daniel fala que ele faz o que ele quer então a imposição que vem dele a gente aceita porque isso é cômodo pra mim e ele vai ser um cara que não vai condenar ele também não ele não vai ser um cara que vai condenar prostituição adultério não vai condenar essas coisas ele vai deixar claro pras pessoas que isso existe a gente vai chegar lá um âmbito religioso por trás do anticristo também que você vai a questão do senso de certo e errado dessa moral ética e também religiosa que nós construímos ao longo da história da humanidade isso vai ser completamente destruído e a gente já vê essa tentativa essa desconstrução dia após dia a gente vive hoje uma sociedade que desconstruiu a figura de Deus e a figura do certo e errado a relativização do certo e do errado tudo hoje é relativo e assim várias ciências levando isso em pauta discutindo para que a humanidade se desconstrua acerca dos princípios bíblicos né ele é a ciência também vem trabalhando ciências sociais aí vem trabalhando nessa área exatamente é todo um preparo para essa manifestação do anticristo quando o anticristo se revela a sociedade de modo geral ela está preparada para receber os conceitos inovadores que o anticristo vai apresentar então o anticristo surgirá do anonimato trazendo coisas novas trazendo coisas novas soluções inovadoras a sua habilidade diplomática a capacidade de articular e astúcia deixarão as pessoas admiradas até os especialistas das instituições políticas ele fará concordar com as ações que ele está desenvolvendo então assim é um articulador político como nunca visto né ele vai conseguir chamar os governos do mundo e fazer esses caras estabelecer paz com todo mundo pense aí um cara que é anônimo anônimo ele não é um cara que já é conhecido é um cara que surge do anonimato ele vai surgir não é um dessas figuras que a gente já conhece proeminentes na política mundial a gente acredita que ele vai vir como um solucionador diante de uma grande crise e aí ele aparece e quando ele aparece ele estabelece um plano de governo maligno sobre a face dessa terra um grande articulador político também ele também vai ser proeminente na economia o anticristo será o comandante geral das nações o dono da última palavra pense aí nesse período a gente vê que as atividades de mercado serão nacionalizadas nada escapará do controle do anticristo a criação de uma moeda única nos últimos três anos e meio da sua administração o período chamado de grande tribulação ninguém poderá comprar nem vender sem sua permissão né tá lá em Daniel 11 43 Apocalipse 13 16 e 17 né e aí tá o texto de Apocalipse e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome é interessante isso porque a gente já tem tecnologia disponível para que tenha né um microchip talvez uma marca qualquer que seja ela no nosso corpo para que a gente possa comprar na verdade hoje quando nós vamos no caixa eletrônica do banco a gente já usa nossas digitais né a gente coloca ali e se a gente não tiver essa dívida a gente tem dificuldade de sacar um dinheiro de fazer uma transação bancária ou seja existem tecnologias para fazer com que uma única moeda ou uma única forma de mercado se desenvolva no mundo ou seja aplicada no mundo já existe essa possibilidade e isso não é uma realidade distante é uma realidade muito próxima de nós hoje a gente vai implantar no seu programa de governo essa realidade na economia talvez assim ele acabe com dinheiro físico por exemplo né se não tem dinheiro vivo transitando nas ruas você tem como rastrear o dinheiro como é que vai ficar por exemplo o tráfico de drogas que trabalha com dinheiro vivo com montantes de dinheiro se não há dinheiro mais né se as pessoas hoje quando compra e vende são rastreadas né se onde eu passo meu cartão de crédito GPS automaticamente já me diz o local que eu passei então assim hoje a gente já tem já vive essa tecnologia e o anticristo vai massificar essas tecnologias pra implantar o seu governo e isso é importante você falar porque assim não vai ser uma coisa que a gente vai achar que a gente não que vão achar vão achar absurda e vai ficar implícito essa é a rata da besta não receba não as coisas vêm acontecendo é sorrateiramente é e a gente vem aceitando aceitando dia após dia então quando for proposto esse sinal não será um sinal que será refutado que terá briga pra não receber na verdade quem conhece a palavra vai ter uma resistência por conhecer a palavra mas do ponto de vista funcional essa marca e esse sinal ela é extremamente normal e outra coisa extremamente positiva quando você olhar por trás disso o que é que tem ah mas isso vai fazer por exemplo tráfico de drogas roubo esse tipo de coisa esse tipo de coisa vai fazer porque as pessoas simplesmente aceitem essa marca e a gente já vem com um trabalho já existe um trabalho ao longo do tempo na mídia na televisão na internet tornando isso cada vez mais simples a novela América se não me engano a novela América da Rede Globo tinha isso uma pessoa que tinha um chip implantado no seu corpo tem um jogo o Hitman que o cara tem um código de barra na nuca são coisas assim pequenas que desde a infância a gente vai vendo vai vendo vai vendo vai chegar um dia que isso é muito normal pra gente tanto faz como tanto fez aceitar e se a gente não conhece a palavra e não acredita na palavra aí que vai ser tranquilamente o outro âmbito é o âmbito militar no âmbito militar o anticristo será o chefe supremo das forças armadas de todo o mundo em seu intento de derrotar o Senhor Jesus as hostes e as hostes celestiais ele formará um poderoso exército com 200 milhões de soldados super treinados está escrito lá em Apocalipse 916 que estará disposto a morrer por ele e pela sua causa o âmbito militar é muito interessante queridos porque o anticristo ele vai fazer conseguir formar uma coalizão militar nesse planeta tá então os exércitos mais poderosos do mundo unidos formará o exército indestrutível então quem se opor ao governo do anticristo poderá ser alvo desse exército desse poderio militar então é difícil alguém se levantar contra ele porém virá o Senhor Jesus na segunda etapa da segunda vinda ele virá com poder grande glória e aparecerá no céu com o exército Jesus vem com o exército o objetivo do anticristo é montar um exército para combater o Senhor Jesus que é um exército mais poderoso que existe mas ele vai ainda assim preparar as nações da terra para combater Cristo num exército numa guerra e essa guerra vai ser chamada de guerra do armadilho também que vai ser objeto de estudo mais na frente para a gente então esse exército terá a mais eficiente destruidor e sofisticada máquina de guerra à sua disposição desenvolvida com as mais altas tecnologias disponíveis no fim dos tempos então se a gente tem essas tecnologias eletrônicas que saem fazendo terror avião supersônico invisível e tudo mais e quanto mais o tempo passa mais tecnologias vão surgindo e todo esse poderio militar vai estar nas mãos e todos aqueles que morrerem nesse período aí lutando pelo satanás são pessoas que já estão condenadas ao mesmo lugar que era e esse é o prazer inclusive aceitar a marca aceitar a marca da besta e aí por isso o esclarecimento de importância dessa lição porque aceitar a marca da besta já lhe coloca numa situação de condenação porque você aceita o senhorio ou o domínio do anticristo o domínio do anticristo diabo e falso profeta sobre a sua vida então é um cuidado que a gente precisa ter e uma atenção que a gente precisa ter nesses últimos dias ele também vai ser proeminente na religiosidade ele começará a ser reinado como um homem de bem pacificador jurisconsulto perito em economia tudo isso ele vai se apresentar então ele dará tudo de si como se fosse o maior interessado no bem de todos aquela ideia do engano entretanto seu objetivo final será unir todo o sistema religioso para que todos o adorem a despeito da religião que professam é aquela falsa ideia de que Deus está em todo lugar e de que Deus é o mesmo Deus de todas as religiões então essa falsa ideia do ecumenismo esse falso princípio será propagado nesse período da história e na intenção das religiões do mundo se unirem na verdade ele vai fazer de fato vai consumar o ecumenismo por quê? porque os principais conflitos do mundo hoje ali no Oriente Médio principalmente ele se dá por conta de questões religiosas então se ele consegue aproximar as religiões unir as religiões formando uma única religião ele resolve boa parte dos problemas mundiais então a ideia dele passa por isso e a gente já vem quando eu uso o termo ecumenismo não é um termo que está na Bíblia é um termo que está na sociedade que nós já vivemos numa formatura de uma universidade qualquer a gente tem cultos ecumênicos que é o quê? que é a participação a união de diversas religiões isso no campo mundial será algo muito sério e a gente já vê líderes mundiais aí propagando líderes mundiais religiosos propagando o ecumenismo e defendendo a ideia do ecumenismo e esse é um dos objetivos principais do anticristo ele vai conseguir fazer isso por três anos e meio e nesse período de aproximação das religiões quem vai sair como adorado como Deus é o próprio anticristo é ele o império do engano dentro dessa questão do império do engano é observe que a Bíblia vai ressaltar a respeito deste império de engano vamos lá então ó Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira João 8.44 você vai ver lá falando sobre isso não é desses são pontos que vão dar vão nos direcionar sobre as características do anticristo então a Bíblia fala aqui a Bíblia a gente sabe que a única coisa que ele é pai é da mentira e aí quando a gente vai lá em João aí João 8.44 fala que ele é o pai da mentira se a gente ler aí também 1 João 2.22 vai descrever o anticristo vai falar que quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus como filho de Deus essa é a parte A do versículo então já vai concordar com isso aí enquanto Jesus é a verdade se apresenta como a verdade o anticristo é mentira e ele se apresenta ele não vai se apresentar como mentira porque a mentira engana ele se apresenta como uma verdade mas uma verdade mentirosa porque é mentira a declaração dele entende a mentira é a essência do diabo e é a essência do anticristo queridos é isso que a gente quer dizer enquanto Jesus é por essência a verdade o diabo o anticristo o falso profeta são por essências mentira essa é a arma principal do anticristo não existe outra arma porque ele engana ele engana ele ilupre dia ele se apresenta como alguém bom alguém que vem trazer a paz mas na verdade a intenção é outra exatamente e quando Jesus nos apresenta e eu tenho um ponto que a mentira ela sempre vem posta numa mesa onde ela é agradável a mentira ela se desenha de uma forma que a pessoa por que se acredita numa mentira por que as vezes é mais fácil acreditar numa mentira do que na verdade é complicado mentira é terrível é porque ela destrói a gente olha só tem um texto aqui em Apocalipse 21 quando fala dos que ficariam de fora diz o seguinte 21.8 mas quanto aos tímidos aos incrédulos aos abomináveis aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatas e a todos os mentirosos sua parte será o lago que arde com pouco enxope o qual é a segunda morte observe que a mentira ela não é um pecadinho como muita gente ah não é uma mentira é mentirinha na verdade é mentira não existe escala de pecado mentir é pecado da mesma forma que adulterar é pecado então o cristão verdadeiro ele não vive mentira o próprio Jesus disse a nossa palavra deve ser sim sim e não não o que passa disso é de procedência maligna eu não posso dizer sim para um e não para outro porque porque eu estou mentindo para alguém e se eu minto para alguém a minha vida a minha história é de procedência maligna então a gente tem que ter um cuidado grande com isso a principal arma do diabo é a mentira ele ama enganar ele ama dizer uma coisa que parece maravilhosa e distorcer uma verdade observe quando ele vai se apresentar a Eva no Éden ele distorce uma verdade daquilo que Deus disse presta atenção depois você vai lá em Gênesis ele desenha de uma outra forma que Deus falou mas aí no final ele distorce quando diz que o homem seria semelhante a Deus Deus não disse isso então ele usa de uma mentira para enganar e ele engana e ele faz com que a mulher coma do fruto e o homem come do fruto e a gente conhece a história então assim ele sempre vai usar de mentira quando Deus fala também da gente quando Deus fala ele conhece a intenção do nosso coração e se a nossa intenção é de verdade a gente fala a verdade se a nossa intenção é mentira a gente age com mentira a gente desenha situações e muitas vezes eu já vi cristãos já convivi com pessoas que desenhavam as coisas para parecer ser verdade quando na verdade não era era mentira e quando se faz isso você tem por pai o diabo a natureza que impera nesse momento é a natureza do diabo observe Apocalipse 20 versículo 8 falando sobre Satanás e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra engano aí no versículo 10 diz no mesmo capítulo 20 e o diabo que os enganava observe o trabalho do diabo é sempre trazer engano trazer e como é que a gente engana? mentindo a gente diz que uma coisa é verdade quando ela não é isso é enganar então a arma principal de Satanás do anticristo do falso profeta desde os nossos dias isso não é só na grande tribulação desde agora é a mentira e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8.32 a gente precisa ter essa verdade sobre as nossas vidas a gente precisa ter a gente precisa ser a gente precisa viver a verdade viver a verdade essa é uma a mentira é uma das características que assim que eu identifico na pessoa eu procuro manter a distância porque geralmente o mentiroso ele vive no engano e ele envolve outras pessoas no seu engano vamos lá é o que o inimigo o anticristo vai fazer viver ele vive o engano de ser de querer ser o rei da terra o dono da humanidade e ele convence ele convence as pessoas a mentira Jesus nos alertou que nos últimos dias surgiram falsos cristos falsos profetas falsos apóstolos falsos mestres doutores com falsas doutrinas com os falsos espíritos dando falsos testemunhos falso um evangelho falso os quais desviarão milhares de seres humanos da verdade observe que a falsidade ela tem relação direta com a mentira então é uma característica dos últimos tempos e a gente vive num mundo de falsidades o que mais a gente vê é falsidade principalmente diante das redes sociais a gente apresenta algo as pessoas apresentam algo que não vivem mas o mundo inteiro compra a ideia do que é apresentado isso é falsidade e a bíblia diz exatamente isso falsos cristos falsos profetas falsos apóstolos falsos mestres falsos doutores falsas doutrinas falsos espíritos falsos testemunhos falsos evangelhos quanta coisa falsa quanta falsidade falsos pastores falsos líderes que vão fazer o que? vão fazer com que milhares de seres humanos se desviem da verdade enganando falando mentiras e enganando as pessoas conduzindo cada uma delas e promovendo a apostasia promovendo a apostasia porque quando Jesus nos alerta sobre esses últimos dias que vão aparecer nós já vemos falsos profetas falsos apóstolos a gente já observa o crescimento desse perfil de mentirosos na nossa sociedade a gente já observa isso e a gente também observa que milhares de seres humanos se desviando da verdade porque eu conheço muitas pessoas que me dizem assim eu sei que esse é o caminho mas não tem coragem de ter viu tanta coisa mas fica preso a muitas outras coisas e não entende que você vai ser salvo eu vou ser salva pelas minhas ações pela verdade de Cristo e a única a única gente forma de não sermos enganados por esse grupo total aí descrito em Mateus 24 24 é conhecendo a palavra de Deus a única forma é conhecendo a palavra de Deus a verdade que liberta e a palavra de Deus é a verdade agora por que tudo isso acontece Paulo diz que nos últimos dias espíritos imundos invadirão a terra promoverão e implantarão enganos levando pessoas a mentira então por que a gente vê esse cenário de tanta falsidade de tanta gente enganando tanta gente é isso irmãos espíritos imundos estão invadindo a terra são últimos tempos nós vivemos nesses dias difíceis levando as pessoas a mentira a uma série de mentiras mas as pessoas já tem escolha pois é 1 Timóteo 4 1 a 3 2 Timóteo 3 1 a 5 e também o versículo 13 vão falar aí você pode ler na sua casa então esse mundo que é um mundo falso a gente não sabe as informações a gente duvida até das informações que a Secretaria de Saúde que o Ministério da Saúde tem divulgado aí fake news virou piada fake news agora e tem em todo lugar todo lugar e pessoas que tem prazer em fazer nas notícias pois é o que é que essas pessoas são movidas pelo que? por espíritos imundos que promovem mentira que promovem engano e aqui no nosso país é uma coisa muito assim implícita nunca se ouviu tanto falar em fake news antes a imprensa inteira nós tínhamos por confiável hoje irmão tanta notícia que chega no whatsapp no facebook nas redes sociais na mídia que são mentiras e as pessoas não tenham preocupação você vê se verificar é verdade você como cristão você tem a obrigação de verificar se a informação é verdade antes de você divulgar porque senão você não está divulgando verdade você está divulgando mentira e aí você se faz mentiroso se faz mentiroso a gente tem que ter um cuidado grande nós somos irmãos nós somos coluna e firmeza da verdade é isso que a bíblia fala vamos lá Jesus exortou seus discípulos acerca dos dias finais dizendo acautelar que ninguém nos engane ou seja tem muita gente querendo enganar muita gente tem muita gente querendo enganar muita gente e cautela se acautelar aí vem como tipo se acalma observa não acredita em tudo que você lê em tudo que você vê nos dias os últimos dias viriam muitos enganadores muitos enganadores vamos lá vamos à conclusão da lição de hoje esse Mateus 24 é uma parte importante se vocês também anotarem aí para ler depois ele vai trazer uma série de pontos acerca do anticristo a gente pontuou algumas coisas mas tem bastante coisa em Mateus 24 e Mateus 24 vai falar também acerca do princípio das dores que a gente crê que é o que vivemos hoje então leia lá que você vai ver leia também Daniel livro de Daniel livro de sofonias tem um bocado de leitura tem sofonias Daniel Mateus 24 Lucas 21 esse Mateus 24 Lucas 21 desde a primeira aula a gente está mandando ler então leia aproveita a quarentena primeiro a Tessalonicenses 1 e 2 também deu a lida muito bom vamos lá muito bom então para concluir para a gente fechar hoje quando a apostasia alcançar proporções gigantescas abrangendo o mundo inteiro o Espírito Santo e a Igreja serão retirados da Terra isso para se manifestar o filho da perdição para que a gente lê lá na frente que existe ó está retendo ele está sendo segurado porque eu acho que pelo satanás ele já tinha vindo para ver o seu reinado estabelecer o seu reinado mas Deus não permitiu Deus quer que todos se salvem né então assim a oportunidade para que eles não creem e é muito triste porque assim quando fala de apostasia eu eu sou uma pessoa muito emotiva até que agora eu estou mais segurando a minha onda mas eu era muito sentimental muito emotiva mas assim eu fico pensando Cristo o Espírito Santo que a Bíblia diz que geme por nós com gemidos inespremíveis quando nós estamos andando que achamos que estamos andando correto com Deus ele ainda geme com gemidos inespremíveis agora você imagina o gemido que o Espírito Santo dá está dando com essa apostasia é terrível onde as portas que ele bate não se abre que é disso que o Espírito está a porta e bate para tentar convencer o Espírito está na terra tentando convencer as pessoas que Jesus Cristo é a verdade que é a verdade que liberta é a verdade que vai abrir seus olhos só que a verdade ela é muito difícil de ser aceita quando você é uma pessoa que tem a sua conduta sabe que você tem aquela conduta que você luta contra a sua natureza humana da mentira do engano porque todos nós lutamos mas quando nós damos espaço para o Espírito Santo atuar na nossa vida nessa área a gente consegue gente até quando fala assim ai mentira é brincadeira o Espírito Santo tem o papel de convencer é um peso tão grande convencer o homem do pecado da justiça e do juízo do pecado é o pecador nós fomos convencidos de que somos pecadores da justiça e do juízo irmãos é um processo a gente está sendo convencido todos os dias que Deus é justo nas suas ações nos seus planos e que o juízo de Deus é perfeito e o juízo de Deus se cumpre em tudo isso que a gente está falando aqui então a gente precisa estar pronto e preparado para viver esse tempo o Espírito Santo está aqui mas ele vai ser tirado juntamente com a igreja então assim hoje o papel dele é convencer talvez você esteja acompanhando aí e ainda não não se esteja convencido continue lendo a palavra buscando mais informações a esses temas acerca desses temas que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração só então depois que o Espírito Santo for tirado é que vai se manifestar o anticristo que será revestido de poder satânico referenciado por sua inteligência carisma liderança e admirado pelas massas populares está lá em Apocalipse 13 4 versículos 13 e 4 então o Espírito Demoníaco da Besta mencionado na escritura como Espírito do Anticristo do 1 João 4 3 e 2 dezoito já está operando no mundo ele não vai estar o Espírito Demoníaco da Besta já opera no mundo aqui eu estou até com a Bíblia aberta que fala 1 João 4 é um ponto importante para os irmãos aí também mas vamos lá mas todo Espírito que não confessa Jesus não provém de Deus ao contrário este Espírito este é o Espírito do Anticristo este é o Espírito e a respeito do qual tem desouvido que havia de vir e presentemente presentemente já está no mundo já está no mundo eu conheço pessoas que se dizem que são é como é a palavra aqui no que não acredita em Cristo ateu ateu só ateu e proclamam isso e querem que outras querem convencer outras pessoas que Jesus que não existe que isso é coisa que Jesus não é o filho de Deus coisa fantasiosa isso é a operação do Espírito do Anticristo que já está no mundo já está atuando então o poder dessa força maligna espiritual lhe foi conferida pelo dragão a figura do dragão eu falei que vocês vão ver em outros textos as figuras o dragão é o diabo essa força vai controlar a vida pública e privada de milhões de indivíduos está lá Apocalipse 13 16, 17 durante o governo do homem do pecado do filho da perdição é não é fácil não não assessorando diretamente pela assessorado diretamente pela segunda besta que é o falso profeta tema de outra lição é o que a gente falou sobre a trindade a gente falou dragão na figura do diabo a besta como o falso profeta primeira besta o anticristo a segunda besta o falso profeta são as figuras lá do Apocalipse então o anticristo terá sua marca seu logotipo sua senha sua legenda postada na mão direita ou na testa de todos aqueles que o servirão é o perigo de aceitar essa marca da besta a gente não sabe exatamente há quem diga que é um chip há quem diga que é uma tatuagem há quem diga tem um monte de teoria uma marca vai vir aí e a gente precisa não estar aqui para recebê-la primeiro ponto mas caso esteja alguém que por favor não aceite porque você já sabe do que se trata então no final de sete anos e cuida da apostasia cuida quando que a gente sente quando a gente está distante a gente sente que a gente está deixando de orar que a gente está deixando de ler a palavra porque quanto mais aquilo que a gente alimenta cresce se a gente não alimenta o espírito o espírito vai ficar fraco vai se enfraquecer em toda a gente e a porta de entrada do anticristo é a apostasia e a bíblia nos fala que vai acontecer apostatar deixar desligar isso vai acontecer gente e a gente sabe agora a gente está numa fase que as igrejas não estão tendo cultos presenciais e tal e muitas pessoas não conseguem cultuar em suas casas não tem o hábito e esse é o é hora de aprender é a hora de aprender para cuidar da sua saúde a igreja brasileira não sabe não aprendeu isso ela não tem essa cultura mas igrejas em países orientais elas já cultuam escondidas até em cavernas porque elas são perseguidas por governos ditatoriais e tudo mais mas louvamos a Deus por todas as coisas a gente tem que estar preparado para todas as situações a igreja ela precisa estar viva vamos finalizar no final dos sete anos ele será vencido o anticristo será vencido e condenado por ocasião da revelação do Senhor Jesus na batalha do Armagedon na segunda fase do retorno de Cristo está lá em 2 Tessalonicenses 2 então Jesus volta na segunda fase da segunda vinda com aquele exército poderoso já falamos disso aqui para vencer o anticristo a batalha do Armagedon é tema de uma próxima lição tá bom então nós chegamos ao fim dessa aula dessa lição de hoje que Deus possa estar abençoando os irmãos nós louvamos a Deus por você que está participando que está seguindo acompanhando as aulas postadas todo domingo e semana que vem tem aula de novo domingo vai ser postado sobre a grande tribulação então é importante nós que você já sabe a grande tribulação é uma segunda parte né dentro desses sete anos aos três anos e meio depois iniciando sendo a parte em que o inimigo o anticristo tem total autoridade de poder ele vai revelar a verdadeira intenção toda aquela mentira todo aquele desenho de paz de bondade de misericórdia vai acabar mas é muito importante a gente está encerrando essa aula de hoje mas é importantíssimo irmãos que não sejam apenas palavras que isso aqui não seja um momento onde a gente está explanando um conteúdo que você pode encontrar na bíblia a qualquer momento mas seja um momento onde a sua vida a nossa vida já está sendo impactada quando a gente para para estudar a gente reflete a gente fica perplexo a gente tem dúvidas a gente pesquisa mas assim que seja um momento em que a tua vida seja tocada e que você ó desperta tu que dormes desperta porque a apostasia está aí está na porta nós estamos num momento de dificuldades um momento onde o mundo todo já está tipo buscando esse socorro buscando essa pessoa que surja mas nós queremos nos encontrar com Deus e que esse seja o desejo do teu coração que essa seja a tua motivação sabe para que a apostasia não chegue na tua casa para que você quando Jesus voltar você possa né estar com ele que isso eu acho que é o que mais importa no momento exatamente então você busque a presença de Deus nós estamos tratando de assuntos que são verdades da palavra de Deus a Bíblia diz que passarão céus e terras mas as minhas palavras não vão de passar isso Jesus disse então vamos crer nessa palavra e vamos entender os tempos os modos os propósitos de Deus para a nossa vida Deus te abençoe grandemente domingo a gente tem as lives hoje a noite tem live todo domingo a noite 19 horas a gente tem live IBCV temos live também na terça 8 horas sexta 8 horas 8 da noite 20 horas então que Deus possa abençoar participe das nossas lives também está aqui no Youtube nesse mesmo canal você pode acompanhar também no Facebook e no Instagram Instagram Gaditas IBCV e no Facebook é o Lip Paz é a minha página pessoal que Deus vos abençoe grandemente tchau e até a próxima aula tchau tchau